Alô amigos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos comparar a defesa do Fortaleza com o ataque do Flamengo. Aqui do meu lado esquerdo são os gráficos da defesa do Fortaleza e lá na ponta, lado direito, os gráficos referentes ao ataque do Flamengo. Então vamos começar analisando o primeiro tempo da defesa do Tricolor de Aço. Nos 15 minutos iniciais a defesa já tomou 2 gols, entre 16 e 30 minutos ainda não tomou gol, entre 31 e 45 minutos tomou 1 gol e nos acréscimos do primeiro tempo já tomou 2 gols. Descendo nós temos a defesa do Fortaleza na segunda etapa. Então nos 15 minutos iniciais ela já sofreu 3 gols, entre 16 e 30, igual ao primeiro tempo, ainda não sofreu gols nesse intervalo de tempo. Entre 31 e 45 minutos no segundo tempo já sofreu 2 gols e nos acréscimos 1 gol. Passando para o lado do Flamengo a gente vai olhar o ataque rubro-negro. No primeiro tempo eles marcaram já 5 gols, 1 gol nos 15 minutos iniciais, 2 gols entre 16 e 30 minutos e mais 2 gols entre 31 e 45 minutos. A observação é que nos acréscimos o ataque do Flamengo não marcou gols. Descendo nós temos o ataque do Flamengo no segundo tempo e ele marcou 4 gols apenas, 1 nos 15 minutos iniciais, 2 entre 16 e 30 minutos e mais 1 entre 31 e 45 minutos. Nos acréscimos do segundo tempo também o ataque do Flamengo não marcou gols. Agora aqui para os números do meio a gente vai comparar os dois. Então vamos lá, a defesa do Flamengo no primeiro tempo tomou 5 gols, o ataque do Flamengo no primeiro tempo fez 5 gols, a defesa do Flamengo no segundo tempo tomou 6 gols, o ataque do Flamengo no segundo tempo só fez 4 gols. A defesa do Flamengo no segundo tempo nos 15 minutos nos 15 minutos iniciais, a defesa do Fortaleza tomou 5 gols, isso representa 45% de todos os gols tomados pela defesa. Já o ataque do Flamengo nesse intervalo de tempo só marcou 2 gols, representando 22%. Aqui ao centro, onde está marcado de vermelho, é o dado que eu acho mais interessante, pois entre 16 e 30 minutos a defesa do Fortaleza não tomou nenhum gol. Já o ataque do Flamengo é o seu melhor período, pois já fez 4 gols, representando 45% dos gols marcados entre 16 e 30 minutos. Então vai ser um duelo bem interessante, o Fortaleza tomará seu primeiro gol, o Flamengo deixará de fazer seu primeiro gol nesse intervalo, então a gente vai ver isso no jogo de domingo. E gols, nos 15 minutos finais mais acréscimos, a defesa do Fortaleza já tomou 6, dado preocupante, representando 55% dos gols tomados. E o ataque do Flamengo, apenas 3 gols, representando 33% dos gols feitos. Bom, vamos agora aos números de Fortaleza e Flamengo de uma forma mais ampla, seguindo. Analisando os números do Flamengo, são esses que estão aqui à esquerda, que são, o Flamengo é mandante, então ele está na oitava colocação com 50% dos pontos ganhos. Então vamos lá, pontos ganhos, o Flamengo tem 12, ele ganhou 5 como visitante e 7 como mandante. Pontos perdidos, perdeu 12, 7 como visitante e 5 como mandante. Gols pró, o ataque do Flamengo fez 4, como nós já vimos, 5 como visitante e 4 como mandante. Gols contra, a defesa já sofreu 7 gols, sendo 5 como visitante e 2 como mandante. O saldo de gols do Flamengo é positivo, são 2 gols de saldo, e esses 2 gols são como mandante. O número de vitórias do Flamengo são 3 vitórias, sendo 1 como visitante e 2 como mandante. Empates, 3 empates, 2 como visitante e 1 como mandante. E derrotas, 2, uma como mandante e outra como visitante. Até o momento o Flamengo fez 8 partidas, sendo 4 como mandante e 4 como visitante. Já o Fortaleza, ele ocupa a vigésima colocação, com apenas 8% dos pontos ganhos. Então vamos lá. Pontos ganhos, apenas 2, 2 como mandante, como visitante ainda não tem pontos ganhos. Pontos perdidos, são 22 pontos perdidos. 13 como mandante e 9 como visitante. Gols pró, são 4 gols pró, 2 como mandante e 2 como visitante. Gols contra, 11 gols contra, 5 como mandante e 6 como visitante. O saldo de gols do Leão é de menos 7 gols. Menos 3 como mandante e menos 4 como visitante. Número de vitórias, ainda nenhuma. Empates, 2 empates como mandante e derrotas, 6 derrotas. 3 como mandante e 3 como visitante. E o número de jogos do Fortaleza, 8. 5 como mandante e 3 como visitante. Obrigado, até uma próxima noite.